Doutor Marcelo, prazer em retê-lo. Sim. Doutor Marcelo, o senhor é psiquiatra, correto? Sim. Doutor Marcelo, vozes na cabeça são normais? Como fazer com que as vozes da minha cabeça cheguem a um consenso? Depende. As vozes na cabeça podem ser normais se forem pensamentos silenciosos, né? Como superar a fase anal? É melhor você convidar um psicanalista pra falar sobre isso. Psicanalista? Ah, não. Eu sou um... Ah, perdão. Psicanalista. Os psiquiatras clínicos não são... Como um t-show me escalou para um programa de viagem com o Bruno De Luca, o senhor me arrumou um atestado? Eu se contrariaria o código de ética médica, mas é uma causa nobre, sem dúvida. Desde criança, tenho sede noturna. Uma noite, quando fui beber água e comer pastilhas, Passando na porta dos meus pais, eu vi o seguinte diálogo de mamãe. Ai, Pepe, arde, Pepe. Ai, Pepe, Pepe, como arde. Ai, Pepe, Pepe, doi, Pepe, 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 Pepe. Como eu cura esta sede? Esse diálogo tem a ver com a sede? Eu não entendi exatamente qual é a relação. Eu também não sei. Uma vez eu estava andando de carro e coloquei a seta para a direita e virei para a esquerda. Em quanto tempo o senhor acha que eu percebi que eu estava andando de ré? Eu acho que... Não tem a menor ideia. Porque você está... Tem um motorista que eu conheço da seta quando está andando de ré. Como o senhor justificaria ou diagnosticaria a pessoa que teve a ideia de colocar Sérgio Malandro de Galã montado no cavalo branco, vestido de príncipe em lua de cristal? Alguém que você jamais deveria contratar para fazer seu casting. Inês Brasil, comente. Sobre? Inês Brasil. Inês Brasil, eu não sei do que se trata. Eu tenho sonhos recorrentes com a Sandy, onde ela corre pela praia em meia direção e nos interlaçamos em beijos tórridos. Como realizar esse feito acordada? Pergunte a ela. Tens razão. Vamos falar de problemas psíquicos. Pissirico, tem tratamento? Pelo que eu sei, é uma banda muito bem sucedida no Carnaval da Bahia. Acho que eles não estão precisando de tratamento. Tenho dificuldade para escrever com a mão esquerda. Tenho síndrome ou sou destra? Provavelmente você é destra, como a maioria da população. O senhor me acha feia? Comente. Não. Não acho. Me beijarias? Comente. Não. Sou casado. Tenho 40 anos, mas ainda tenho todos os meus dentes de leite. Sou imatura? Não. É um fenômeno, na realidade. Um homem bem grande invade seu consultório, se abaixa, se abre inteiro e diz Olha a minha tarja preta, doutor. O senhor gosta disso ou prefere frontal? Não. Na realidade, provavelmente, ele deveria ter algum problema psiquiátrico a ser avaliado. Ou é um caso de encaminhamento a um proctologista. A Air Kleptomaníaca é um distúrbio de roubar instrumentos musicais? Não. Não conheço kleptomania. Complete a música. Quando tão louca, me beija. Acho que é. Me beija na boca e me ama no chão, não é isso? Para, doutor. Caraca, safada. Ai, doutor. Perdão, doutor. Foi um lato. Uma vez eu pulei na piscina de cabeça e quebrei o nariz. Em quanto tempo, o senhor acha que eu percebi que na minha casa não tem piscina? Espero que imediatamente. Qual o segredo do cabelo de Oswaldo Montenegro? E a diferença entre déjà vu e déjà van? Muito bom. O segredo do cabelo de Oswaldo Montenegro, eu não sei. O segredo do sucesso dele, para mim, é mais misterioso ainda. Mas, enfim. Críticas psiquiátricas? Não, pessoais mesmo. Queria falar sobre isso, doutor. Vocês se conhecem? Tem problemas? Não, não. Eu só não gosto das músicas. Não tem nada contra. Bacana. Pessoalmente. Qual foi a sua pergunta mesmo? Nada, doutor. Obrigada, senhor gato. Muito obrigada. Doutor Jório, prazer em ter no nosso programa. Prazer. Doutor Jório, tudo jória? Tudo ótimo. Legal. Os peixes são animais calvos que, por vergonha, foram morar no mar? Talvez. O homem foi à lua, criou inteligência artificial, criou vibradores variados e muito prezerosos. Muitos são muito gostosos, doutor. Eu adoro. Estou usando um. Caramba, que prazer. Como é bom, doutor. Eu adoro. Que delícia. Você não sabe o que estou sentindo. Ei, que delícia. Cheguei no lápis. Caramba, cheguei mesmo. Obrigada, doutor. Foi só uma introdução. Existe alguma regra que diz que quanto mais milionário, mais escroto o implante capilar? Explique. Dinheiro não, com certeza, não vai lhe dar o melhor transplante capilar. O senhor já tinha esse cabelo? Nasceu com a safranja ou é apenas o implante? Esse é natural. Não é implante. É possível colocar uma mama nas cabeças? Não. Por quê? Porque não é o local adequado, né? Se meu peito tem seios mais do que meu cabelo, posso colocar a mesma mama na testa? Existe o transplante de pelo corporal. Por que eu tenho tanto pelos nos seios, doutor? Pode ser um problema hormonal. O senhor teria nojo? Não é o local adequado, né? Sou estranho ao senhor. Não rolou o clima. Não. Mulheres que depilaram demais e ficaram com poucos pelos na vagina como eu. Eu exagerei. Eu estou arrependida. Eu estou com pouquíssimo pelo. A manteiga desce reto. Existem doadores disponíveis no mercado capilar para que esses capilares se tornem pelos vaginianos? Na realidade, existe o transplante capilar para a região pubiana. Você usa o cabelo da própria paciente e isso é possível, sim. Se a pessoa tem mais pelos na vagina do que na cabeça, ela pode andar de bananeira? Acho que não vai crescer tanto até chegar à cabeça, mas... Um careca pode fazer uma pergunta cabeluda? Sitme, justifique e ilustre sua resposta. Qualquer pessoa pode fazer uma pergunta cabeluda. Se um homem tem 30 centímetros quadrados de calvície, quantos fios são necessários para que um espaço de tempo, massa e aceleração, ele complete a volta terrestre? Essa é uma pergunta difícil. Acho que eu não consigo responder. Já existe calvície nos pelos fobianos? Se um homem usar peruca na piroca, podemos chamar de peruca? Sitme. Seria um neologismo, sim, mas... Quem sabe? O homem que arranca os pelos do seu pênis, podemos dizer que está descabelando o palhaço? Popularmente, sim. Complete a frase. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Um filho cabeludo? A resposta correta seria mamar. Eu tenho apenas um pentelho, branco e duro. Não uma pergunta, eu queria só que você soubesse disso. É possível que uma sobrancelha cresça, a ponto de me andar com o cabelo, e virar uma monocabelocelha? Se eu corto meu cabelo e coloco numa proposta com rendimento de 1,2 a 1 mês, no final do ano, eu posso tirar uma trança? Pode. Pode. O senhor já fez a brincadeira do Cebolinha com seus amigos e falou, olha o Cebolinha, põe apenas um ovo para fora? É uma brincadeira normal entre os médicos? Entre os médicos, não, mas talvez como criança, sim. O senhor é? Corretor de imóvel. Pare. O senhor agora está imóvel, correto? Bacana. Espaço gourmet, que porra é essa? Seria uma churrasqueira com uma bancada, uma pia na sua varanda. Se o imóvel fosse imóvel, o senhor seria corredor e não corretor? Sim. O senhor é corretor, certo? Como faço, então, para escrever no WhatsApp, obrigada pai e não obrigada pau? A bunda do atacante Hulk deveria pagar IPTU? Complete a música, na rua, na chuva, na fazenda ou? Numa casinha de sapé. Bela canção. Sou a favor da inclusão, mas não quero que meus pais venham morar comigo. Como continuar cool no meu Insta e mandar meus pais para um asilo? É complicado, é complicado. O senhor pode usar três vezes a palavra complicado. Ok. A casa do caralho. Conta de aluguel e condomínio. A casa do bem, não é? É difícil morar em edifício? Comente esse trocadilho escroto sem fazer uma cara escrota. É difícil. Sou obrigada com meu pai há mais de 25 anos. É isso, apenas um desabafo, doutor. Meu vizinho me acorda todos os dias ouvindo Naldo na rádio aos berros. Como abordar o problema com ele, já que ninguém mais ouve rádio e muito menos Naldo? Difícil. Ó, difícil também não pode mais. Não podemos mais difícil, doutor. A gente já fala três vezes. O senhor Cavanhaque, tenho um imóvel assegurado, espaçoso e valorizado, em uma área nobre da cidade. Porém, passo para um momento de aperto financeiro. Qual a melhor forma de causar um incêndio sem que me retorne um investimento causado? Você bota fogo no apartamento, destrói as provas e tenta receber. O senhor é um assassino ou um corretor? Comprei um apartamento, mas a antiga família ainda morava lá. Todos os dias brigávamos porque o casal de senhores queria dormir comigo e meu marido. E criamos um elo muito importante. Tanto que eu comecei a namorar dessa senhora e tive um filho com esse senhor que casou com meu marido e hoje sou vó de mim mesma. Isso me faz ficar isento de meu IPTU? Acho que não. A casa caiu, moleque. Comente. Minha mulher comprou um apartamento com cozinha aberta. Vários níveis entre os ambientes e com o moral do Romero Brito. O divórcio sai mais barato que uma reforma? Eu creio que sim. Estou ficando com um rapaz de 21 anos e sendo muito criticada pelos meus amigos. Um corretor de imóveis me disse que estou fazendo um investimento pois comprei na planta e isso se tornará um grande condomínio. Eu espero o empreendimento ficar pronto ou já posso brincar com a mangueira. Por que toda imobiliária tem parede de vidro e um monte de gente fingindo que está trabalhando igual a galera no fundo do Jornal Nacional? Para manter o mercado aquecido. O senhor é aquecido? Eu sou movimentado. Era uma casa muito engraçada, complete. Não tinha teto, não tinha nada. Maravilhoso, doutor. Estou voltando da academia com o meu carro e percebo que tem um carro me seguindo. Quando eu viro à direita, ele também vira à direita. Quando eu viro à esquerda, ele também vira à esquerda. Entro com medo, olho para trás e ele continua me seguindo. Entro no meu condomínio e o carro continua me seguindo e para do lado do meu. Em quanto tempo você acha que eu demorei para perceber que meu vizinho malha no mesmo lugar que eu? E se a American, American girl, wanna buy a imob with you, what do you do? I don't speak English, sorry. Comprei um imóvel que havia visto apenas na maquete. Mas quando entrei, a cama era feita de fósforos e isopor. Tinha um pequeno cão de palitos que não parecia bem alimentado. Que tipo de ração devo dar para que esse pequeno animal sensível e como aproveitar minha piscina de celofone azul? Da melhor forma possível. Obrigada, doutor. Sentirei sua fala. Doutor Marcos. Muito prazer. Prazer em tê-lo. Todo meu. Doutor Marcos, o que é um sommelier? É alguém que especialista em vinho. Uma pessoa que... Não. Alguns são, mas a grande maioria não. Qual a diferença entre vinho de uva e vinho de vulva? Vinho de uva é o fermentado. Vinho de vulva é a consequência. Cabernet, Romana Conté, vai se fuder. Troca de infame ou piadas? Piadas. Pedreiro, conhece algum que esteja terminando a obra no prazo? Pode passar no contato? O senhor está bêbado, senhor? Ainda não. Um vinho vai à escola e esquece de fazer a lição. Seus pais devem ser chamados pela direção ou bebida e direção não combinam? Bebida e direção definitivamente não combinam. A batalha dos vinhos na Noruega em 1950 foi inventada por mim quando? Napoleão. A roda da garrafa pode ser utilizada... Sério, desculpa. O senhor tem um olfato muito bom e eu também. Por favor, pare de peidar durante a entrevista. Você leva para degustar um amigo seu que não responde, seu amigo não escuta, seu amigo não fala nada, seu amigo não se mexe. Em quanto tempo o senhor vai perceber que ele morreu e o senhor tem que aceitar enterrar o seu amigo? Depois que eu bebi uma garrafa de vinho. Vou chochar minha piroca no seu perdoa. É um comentário bem-vindo, sommelier? Com certeza, sempre. O senhor já degustou tanto vinho que acordou pelado na cama de Eddie Johnson? Não. Muito obrigada, senhor, pela sua entrevista. Muito obrigada. Boa noite.